Ai, ai, nossa senhora, eu recebi essa carta aqui, tá certo, tá, eu tenho que fazer esse pagamento hoje Tá, mas outra coisa que eu tava me lembrando aqui, faz já muitos anos, né, que a minha filha foi embora de casa Que ela se mudou com o novo namorado dela, né, agora ela tá morando com o novo namorado dela Mas já faz também muito tempo que eu não converso com ela Como que eu pude, esqueci de, é, eu acho que é minha idade, né, eu acho que deve ser minha idade Mas tudo bem, eu já sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou ligar pra ela hoje pra conversar com ela um pouco, né Pra ver como é que tá as coisas, eu posso até ir lá na nova casa dela Porque eu acho que eu só fui lá umas duas vezes, já faz, é, já faz alguns anos, né É, bem que as pessoas falam que depois que os filhos crescem, eles, eles esquecem dos seus pais Na verdade eu também acabei me esquecendo, né, então eu não posso nem reclamar disso Mas tudo bem, deixa eu vir aqui, eu vou deixar esse, eu vou deixar esse boleto aqui, ó, cadê, não vou deixar, não acho que eu guardo esse boleto aqui Vou guardar esse boleto, ah, cadê, cadê pra mim poder pagar depois, aqui, ó, pronto, aqui, beleza Tá, e agora eu acho que hoje vai ser o dia em que eu vou visitar a minha filha É isso aí, eu vou visitar a minha filha e o novo namorado dela, né, é isso aí Deixa eu, deixa eu, o que que eu ia fazer agora? Ai, já tô até me esquecendo, não, é sério, é, não, é a idade, é a idade Eu, eu, eu tenho que, eu tenho que lembrar o que, o que que eu ia fazer Eu, ah não, já guardei meu boleto, tá certo, e agora? Ah, é, vem se tá tudo em ordem na casa, pra mim poder ir lá visitar a minha filha Deixa eu vir pra cá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tudo certo, tudo arrumadinho Aqui o closet, tá tudo certo, acho que eu vou mudar um pouquinho minha roupa também, né Deixa eu trocar um pouquinho aqui, ó, beleza? Deixa eu ver, uma roupa que combine assim, né, pra sair agora hoje, aproveitando que hoje é domingo Deixa eu ver, ahn, eu acho que primeiro de tudo, eu, eu devia, eu devia ligar pra ela, né É, é, eu acho que eu devia ligar pra ela antes de tudo, porque não adianta me arrumar Se ela não for tá na casa dela hoje, né, então não adianta de nada Eu preciso saber se ela tá em casa hoje, aí vai ser, aí vai ser, aí eu posso sair me trocando, então tá bom Eu vou ligar pra ela, tá, deixa eu pegar meu telefone aqui, peraí, ok, ahn, cadê, cadê? Aqui, beleza, tá, ahn, ok, digita aqui o número dela, é isso aí, pronto Ahn, tá chamando, tá chamando, ahn, atendeu, alô? Oi, pai Oi, 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 oi Ju, como é que você tá? Oi, pai, tô bem, senhor É, tô bem, também, tô bem, também Faz tempo, hein, que a gente não conversa É, parece que esqueceu de mim Não, você que esqueceu do seu pai aqui, né, você que esqueceu É, nada mais isso, mais esquece isso daí Eu tava pensando, e você vai tá em casa hoje? Provavelmente sim Ahn, eu tava pensando de, sei lá, ir jantar aí Porque faz tempo, né, que a gente não conversa e tudo mais O que que você acha? Pode ser Pode ser É, mas você tem certeza, certeza que tá de boa? De boa Tá bom, então, beleza, então Eu vou, eu vou aí hoje, tá? Ok Tchau, tchau, filha Tchau Beleza, boa Tá, então, agora eu posso ir, é, me, me trocar Porque eu vou jantar lá na casa dela hoje E eu vou, é, me rever minha filha Depois de bastante tempo Ok, beleza E agora, prontinho Deixa eu ver com que roupa que eu vou ir Ahn, deixa eu ver Deixa eu ver Ahn Essa calça aqui Não, não sei Não sei É, aqui Essa calça aqui Essa aqui Beleza, tá Ahn, blusa Deixa eu ver uma blusa Porque de noite vai fazer frio, né Então eu preciso ter uma blusa Aqui, ó Prontinho, essa daqui, ó Perfeito Aqui Pronto Perfeito Perfeito, perfeito Tá Agora é só eu ir pra lá Porque já já vai começar a escurecer, né Eu acho que já posso ir pra lá Certo Ahn, deixa eu ir lá Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Ah, cadê Tá lá embaixo Tá na minha garagem Prontinho Perfeito Certo Ai, ai Agora sim Eu tenho que abrir a garagem aqui Ok E depois trancar minha casa Não posso sair sem deixar minha casa trancada Peraí E Perfeito Fecha a casa aqui, ó Pronto Agora Agora é só eu ir pra lá A casa dela é um pouco longe daqui, né Acho que é lá do outro lado da cidade, né É, bem longinho Deixa eu virar pra cá É pra cá que eu viro Ahn, não sei Eu vou subir aquela rua de lá Pronto E a cidade tá bem calma hoje, né É, que agora as pessoas não tão podendo sair na rua, né Deixa eu vir pra cá Ahn, ahn Opa Aí, beleza Prontinho, 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 prontinho Ahn, e eu tava pensando aqui A minha filha, tipo Ela mora Ela mora com o namorado dela faz tempo Será que Sei lá Eles não pensam em se casar, né Mas eu acho que Acho que não, né Talvez seja cedo Ou talvez não É, não vou nem falar sobre isso Deixa eu vir pra cá Beleza Eu acho que é essa casa aqui Se eu não tô enganado, eu era aqui Pera, 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 pera Eu vou chegar um pouquinho longe aqui Porque eu não sei se é realmente aqui Faz tanto tempo que eu nem sei Qual que é a casa da minha filha Certo Ahn, deixa eu virar pra cá É, é, é Aqui mesmo, é aqui mesmo Tá certo Ahn, eu, eu, eu chamo É, Ju Ahn Eu não lembro o nome do novo namorado dela Era como Eu esqueci, esqueci Vou perguntar pra ele Pera aí Tá, Ju E aí, Ju Tudo bom? Oi, tudo Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui Ahn, quanto tempo É, como é que tá as coisas? Tá tudo certo? Entra Beleza Tá certo É, 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 eu posso entrar mesmo? Claro Licença Ahn, aquilo ali é seu novo namorado? Como é que é o nome? É, como que é o nome dele mesmo? Filha, eu esqueci Ahn, tá, tá, tá É, 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 e aí, rapaz, tudo bom? Opa, seu grão, tranquilo? É, tranquilo? É, peraí, você tá mexendo na carne com uma pá? É, é, é porque os utensílios aqui da casa tá faltando Aí eu lavei essa pá e tô usando ela aqui, ó Ah, entendi É, eu não tô, eu não tô com, com, com muita fome não, tá bom? É, pode fazer só pra vocês, tá bom? Ahn, não, tá bom, tá bom A carne tá boa, essa é em modo europeia Ah, beleza, entendi, entendi Mas eu não tô com, ahn, quer dizer, eu não tô com, com muita, com muita fome não, Com muita fome não, tá bom? É, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, eu jantei Não, 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 pode ficar pra vocês, eu não quero atrapalhar não Pode ficar pra vocês Eu vou ficar triste, hein, sogrão Uma pergunta, não seria mais fácil você mexer a carne com essa espátula que tem do lado da churrasqueira aqui? Então, ela, eu não tinha visto Ah, tá, beleza, agora não muda mais nada, mas tá certo então Como é que vão as coisas aqui na casa de vocês e tudo mais? Porque eu só vim aqui umas duas vezes, que eu me lembro, já faz anos, né? Você já viu a casa aqui, sogrão? Não, não lembro, na verdade já vi na época, mas eu não vi depois se vocês reformaram e nada disso Ah, só mudou alguma coisa Ah, deixa eu ver, licença Tem uma notícia pra te dar, pai Notícia? Como assim, como assim notícia? Vocês dois? É, então, sogrão Ah, o que? Sabe como é, né? Ah, o que? Eu não tô entendendo Ô, Ju, você conta Eu não tô entendendo nada Não, não, Ju, você conta, eu tô com vergonha Vou ficar aqui, ó Do que vocês estão falando, gente? Amanhã eu e o Magal vamos casar Ah Ah, você, você, você e o Magal vai o quê? Vai o quê? Se casar Se casar Espera só um minuto Que? Que? Como assim? Não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Isso não... Meu Deus É, 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 é sério Eu não sei nem o que falar É, 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 filha Eu não tô nem acreditando nisso, sério Até parece que era ontem, né? Que você tinha aqueles namoradinhos seus da escola E que dava briga Essas coisas assim Mas, é sério Eu tô muito feliz por vocês E vocês falaram O que vai ser amanhã? Isso, sogrão, é amanhã Amanhã E se, se eu não ligasse Uma pergunta Se eu não ligasse pra você Eu iria ficar sabendo dessa notícia? Sim Mas é claro Aham, sei Aham, sei Tá bom, tá bom então Olha só É, mas como é que vai ser Que coisa pra igreja e tudo mais Eu quero, eu quero Que roupa que eu compro Peraí Mas só uma pergunta Vai, é, vai poder ir E outras pessoas além de vocês Ou vocês preferiam Só vocês dois O que que vai ser? A gente prefere que passou o senhor Ah, é, eu, eu posso ir? Pode Sim Ah, entendi Mas aí só vai eu mesmo Só vai euzinho mesmo aí E vocês? É Ah, tá certo então Fico feliz Que bom, é, é Outra coisa É, eu não vou atrapalhar muito vocês agora Eu acho que eu vou lá pra casa Porque eu tenho que preparar minha roupa, né? É sério Eu tô muito feliz por vocês, tá bom? Eu, eu vou ir lá, tá bom? Tchau É sério, eu não tô acreditando nisso até agora Sério Nossa senhora Isso é muito estranho Sei lá É, é, é Do nada isso É sério Nem parece que passou tanto tempo assim E agora minha filha já vai se casar É sério E amanhã ainda por cima Nossa senhora Eu tenho que ir pra casa logo Pra mim poder escolher a roupa, né? Que eu vou ir lá amanhã Eu tenho que ver Um terno muito bonito Ai, lá vamos aqui Beleza Ai, termino de pentear o cabelo Cadê meu, cadê meu pente? Cadê o pente? Eu tô com medo de chegar atrasado Eu não tô acreditando nisso Ai, ai, ai Cadê o pente nesse banheiro? Ele tá lá em cima Pera aí Pera, 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 pera Ah não, eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Ah, eu não quero ser Eu vou ser o único convidado deles E eu vou chegar atrasado ainda Não, 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 não Não posso Cadê um pente? Uma escova de cabelo? Não, não tem Não tem Ah, acabei de lembrar É, acabei de lembrar Que eu não tenho Ah, não tem sim Aqui ó Pronto Tá certo Aqui, deixa eu ver Se ficou bom Tá Eu acho que É, eu acho que ficou bom Acho que ficou bom Beleza Tá, tô pronto Beleza Tá É o casamento da minha filha Eu tenho que ir logo Eu tenho que ir logo Eu tenho que ir logo Que eu acho que já passou da hora Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu correr Estou um pouco assustado Eu esqueci de conferir Se as portas estão todas trancadas Ah, de novo Não sei porque que eu tenho essa mania Deixa eu ver Tá tudo certo aqui Ah Cadê, 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 cadê Aqui também tá certo Tá Agora eu sei que eu posso Não, pera aí Acho que aquela porta tá aberta Pera, 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 pera Tava aberta mesmo Assim ninguém entra na minha casa Prontinho Agora é só Aqui ó Prontinho Agora é só correr pra lá Beleza, beleza, beleza Tá Apaga a luz aqui Pronto Agora é a hora de eu ir pra lá Certo Deixa eu entrar aqui no meu carro Ok E eu tô indo Fechar a porta da garagem Beleza Ufa Agora sim eu tô indo Eu só espero que Eu chegue antes da hora De eles falarem Aceito Pelo menos, né Porque eu não quero chegar Nem um pouco atrasado Pera, beleza, beleza Tá É subindo ali, né Que fica É subindo ali, beleza Tô quase chegando já Tô quase chegando Beleza, beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Será que realmente Só vai ter Ter o lá Não sei Mas talvez podem ser As pessoas que vão da rua também, né Porque às vezes Chega mais pessoas ali do nada É sempre normal isso Deixa eu ver Ah, ok Ah, tá ali, ó Tá ali, beleza Tá ali Beleza Ok, volta pra lá E Ah, eles já estão logo ali Será que eles já estão lá dentro? Eu não sei Deixa eu ver Tá certo Eles estão lá Eles estão ali Tá Tem uma limusina ali na frente Então quer dizer que eles já chegaram Eu vou entrar lá Tá, beleza Eu vou entrar lá Ok, tá E eu só espero que Eu não tenha chegado atrasado É, cheguei Cheguei Pera, pera Cheguei Eu aceito Peraí Aceito O quê? O quê? Você já estão Peraí Vocês Vocês já 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 Se casaram? Sim, sogrão Você chegou no final Peraí Filha, você já aceitou E ele também? Sim Pera Não, pera, pera Eu não tô acreditando nisso Eu cheguei atrasado Ah, não É sério Me desculpem, gente Me desculpem É sério Me desculpa Nossa, eu não acredito que eu cheguei atrasado Eu não acredito que eu cheguei atrasado É sério Tá certo então, né Gente, desculpa por já chegar atrasado Eu tentei chegar mais cedo Nossa, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Relaxa, sogrão O padre aqui gravou, véi Tá de boa mesmo? Tá tranquilo mesmo? Tá sim O padre aqui gravou Depois você assiste Ah, beleza então Beleza Tá certo então Ô padre, depois você me manda Mas é Vocês querem ir lá pra Não sei Já que eu cheguei atrasado Vocês querem ir pra minha casa então? O que vocês acham? Pode ser, pode ser, sogrão Nossa, eu não tô acreditando Vocês já se casaram E eu perdi tudo isso É Vocês vieram nessa limousine aqui? Isso, sogrão Aí tá chovendo, tá chovendo Vai, eu vou dirigir Entra aí Tá certo Vamos lá então É sério Eu não acredito que eu cheguei atrasado Mas pelo menos eu consegui escutar você falando que aceita Magal Eu consegui você escutar Resulta isso Deixa eu ir pra lá É